Eduardo Campos tem 48 anos de idade, 30 anos dedicados à vida pública. Já foi deputado estadual, deputado federal, ministro da ciência e tecnologia no governo Lula e governador de Pernambuco por dois mandatos. O último renunciado agora em março para se candidatar à presidência da República. É economista por formação e resolveu formar uma chapa pura no PSB, o partido no qual ele preside, com a rei senadora Marina Silva. Por que essa decisão da chapa pura para as eleições de 2014? Porque eu acho que era preciso oferecer ao Brasil uma opção para que as pessoas pudessem mudar, mas mudar para melhor. Que pudesse vencer esse debate que já está cansativo, enfadonho, entre o presente e o passado. Nós precisamos perceber claramente que o Brasil parou de crescer, a inflação voltou, quem faz feira, quem faz supermercado percebe claramente que o dinheiro agora está dando para menos coisas do que dava antes. Tem muita gente endividada e os juros voltaram a crescer de forma acelerada. A gente olha para Brasília, vê tanta coisa errada e não percebe que Brasília esteja olhando para nós, sobretudo nós aqui do Nordeste, eu como nordestino, ando esses estados todos, converso com muita gente, vim agora mesmo do norte do Brasil, junto com Marina, onde ela nasceu. E a mesma coisa, foi exatamente o Nordeste e o Norte que deram a vitória atual à presidenta. E a gente não percebe a mesma tensão que o Nordeste teve com ela, ela ter com os nordestinos. E aí nós decidimos fazer uma aliança, apresentar um programa para o Brasil, mas um programa não da nossa cabeça, um programa que a gente está ouvindo as pessoas, trabalhadores, dona de casa, aposentados, estudantes, empresários, pequenos comerciantes, para construir o passo a passo do Brasil que precisa melhorar, preservando as suas conquistas. Claros, claro, mas melhorando. E a melhora, sabe como é que vai acontecer? Quando a gente tirar ali de Brasília aquele monte de raposa que cercou a presidenta. Gente que está lá há 30, 40, 50 anos, 15 anos e que não está mais olhando para nada que interessa ao povo. E a gente precisa oxigenar, fazer essa mudança e botar o Brasil no rumo certo. O senhor falava no começo sobre esse debate enfadônio entre o passado e o presente, referindo-se a PT e PSDB? É, o PT e o PSDB já tiveram a chance de governar, como o PMDB teve também. O PMDB viveu o ciclo da redemocratização, o PSDB fez o ciclo da estabilização econômica e teve um ciclo iniciado pelo Lula, que foi de inclusão, que agora está interrompido por um governo que não funciona no mesmo ritmo que o governo do Lula funcionou, na mesma direção, com a quantidade de ações, de obras que a gente possa ver na nossa realidade. Veja aqui mesmo no Piauí, Teresina e no Piauí inteiro, você pode atravessar o Parnaíba e ir lá para o Maranhão e veja a quantidade de obras que foram inauguradas, proporcionalmente a quantidade de votos que a Presidenta da República teve. Nós tivemos uma seca enorme de três anos. O que foi que houve de ação? Hoje as prefeituras estão insolventes, ou seja, estão tudo em situação dificílima. O recurso, quando os governadores procuram, é tudo por empréstimo e a União, pelo visto, desconheceu o valor que teve aqui, que o governo federal teve, que ela teve aqui, não foi correspondido. E quando não há uma correspondência, a gente tem que procurar os nossos caminhos. E o senhor fez parte do governo do PT, foi ministro do presidente Lula e até bem pouco tempo o PSB era aliado da presidente Dilma, numa campanha onde o senhor se coloca agora na oposição. Como é que o senhor vai administrar isso? Não, nós fizemos parte da Frente Brasil Popular desde a primeira eleição do presidente Lula em 1989. Em 89, nós tivemos com ele, ele perdendo. Em 94, tivemos com ele, ele perdendo. Em 98, perdendo. Em 2002, construímos essa vitória. E por apelo, inclusive, do presidente Lula, porque em 2010 o PSB gostaria de ter candidato, é que nós apoiamos a atual presidenta, na esperança que muitos brasileiros tiveram também que desse certo. O fato é que não está dando certo. Quando não está dando certo, muda. O senhor vai intensificar a campanha nas regiões onde o seu nome é menos conhecido? É, nós estamos com esse desafio. Nós estamos fazendo muita atividade juntas, juntos eu e a Marina. Atividade de debate sobre o programa, questão da segurança pública, por exemplo. Está aí a droga, o crack, arrasando tudo. Aí a gente diz assim, faz cocaína no Brasil? Planta-se cocaína aqui? Não. Da onde ela vem? Vem do estrangeiro. A quem cabe tomar conta das fronteiras? A Polícia Federal. Foi o que o atual governo fez. Aumentou a Polícia Federal? Paz, meus senhores e as senhoras estão me ouvindo. Todos vocês. Não. Ela diminuiu em 3 mil pessoas o efetivo da Polícia Federal. Como é que pode uma coisa dessa? A gente sabe, todo dia a gente sabe. Em qualquer bairro que você for, em qualquer cidade do Brasil, tem uma mãe de família desesperada porque o filho entrou no famigerado crack. Tem solução, na sua opinião? Tem solução. Jogar duro contra o tráfico, tomar conta das fronteiras, cuidar desse jovem que tem independência química para que eles não fiquem assaltando os aposentados na saída do banco, as pessoas que saem da escola à noite, nas paradas de ônibus, atrás de um celular, atrás de um relógio para pagar o traficante com medo de morrer. E você, em vez de tomar conta das fronteiras, você diminui em 3 mil pessoas a instituição policial que tem a tarefa de tomar conta das fronteiras. O senhor falou sobre a inflação, falou sobre a dificuldade de compra dos brasileiros que está aumentando. A economia brasileira está ameaçada, na sua opinião? A economia brasileira está vivendo o pior dos cenários. Qual é o pior dos cenários? É o crescimento da economia baixando, que é que começa a desempregar pessoas, os juros aumentando e a inflação aumentando. Qual é o melhor dos cenários? É crescimento econômico, inflação contida e juros baixando. Esse aqui é o melhor. Nós estamos no pior dos cenários. Se esse cenário prossegue em frente, nós vamos ter muitos problemas, sobretudo com aqueles que se endividaram para comprar uma moto, para comprar uma geladeira, para comprar uma máquina de lavar, para comprar uma televisão para assistir à Copa e que está com a sua renda comprometida, em grande parte, com prestação ou com dívida no banco. E se o país fica desse jeito, os que vão pagar o pato é como diz o ditado popular. O pau sempre quebra nas costas do mais fraco. Os mais fracos já estão pagando o preço no preço da comida. Daqui a pouco vão estar pagando o preço na taxa de juros. Daqui a pouco vão estar pagando com emprego. E nós precisamos estancar esse processo. Outro grande problema vivido pelos brasileiros diz respeito à saúde. Muitas preocupações, muitas dificuldades no atendimento médico no nosso país. E eu queria saber qual é a sua avaliação sobre a saúde do Brasil hoje e a sua opinião de como pode resolver os problemas existentes. Olha, nós temos que melhorar a ação da saúde. Eu fui governador do estado de Pernambuco. Atuei fortemente na questão da segurança. Reduzi a violência de Pernambuco. Recife era a capital mais violenta do Brasil. E hoje é a capital mais segura do Nordeste brasileiro. Com políticas articuladas. Fiz muito na educação também. Eu construí escolas em tempo integral em Pernambuco. Hoje nós temos a maior quantidade de jovens estudando o dia inteiro na escola. De todas as redes de todos os estados do Brasil. Para você ter uma ideia, tem mais jovens estudando o dia inteiro na escola em Pernambuco do que em Minas, São Paulo e Rio de Janeiro juntos, na rede estadual desses estados. E na questão da saúde, eu fiz muito. Fiz muitas UPAs. 15 UPAs de emergência. Fiz umas UPAs de especialidade em cada região do estado para ter médicos especialistas. Porque às vezes você vai para o PSF e o médico vê que você tem um problema na vesícula. E manda fazer um ultrassom. Não tem onde fazer ultrassom. Às vezes o médico precisa que uma senhora faça uma mamografia. Não tem como fazer a mamografia. Às vezes precisa que faça uma ressonância magnética. Não tem onde fazer. Então, o gargalo está do PSF e antes da pessoa ter que ir para o hospital, que é a média complexidade. É uma pequena cirurgia que você faz que lhe livra de uma doença mais grave. Então, eu acho que o problema hoje no Brasil é em três partes na questão da saúde. Faltam profissionais, porque se fechou muitas faculdades de medicina ao longo das últimas duas décadas, faculdades públicas. Passamos a formar menos médicos. Agora é que estamos sentindo a falta. Então, tem que formar mais pessoas. Um outro desafio que nós temos na saúde é a gestão, a gerência do que tem. Tem que melhorar. E um terceiro desafio que nós temos é a participação do governo de Brasília, do governo federal, na saúde. Quando criaram o SUS em 88, de cada R$ 100 que se gastava na saúde, se investia na saúde, a União botava R$ 85, estados e municípios 15. Hoje, a União só bota R$ 45, ou seja, a União tem que botar mais a mão no bolso para ajudar a ter mais unidades, ter mais medicação, exames mais rápidos. Agora, nada disso será feito de maneira ao povo sentir se não houver um grande esforço na humanização da saúde. O senhor é a favor da continuação dos programas sociais? Completamente. A minha tradição, a minha história de vida sempre foi lutando pelos programas sociais. Eu acho que a gente conseguiu, em outros momentos da história do Brasil, o salário mínimo. E essa que foi uma conquista no governo de Getúlio Vargas, importante. Meu avô falava desse tempo, meus pais falavam desse tempo. E essa conquista veio para ficar. No eventual segundo turno, PSDB e PSB estarão juntos? Eu vou estar no segundo turno. Eu tenho confiança nisso, porque, pelo que eu tenho visto no Brasil, pelas pesquisas que eu acompanho, pelas pessoas que estão chegando para nos apoiar, pelo testemunho que eu vejo, quem vai conhecendo, vai apoiando, vai votando e vai puxando mais gente. Então, há um movimento, há um desejo de mudar Brasília. E a única candidatura, hoje, que pode vencer as eleições e tirar aquele conjunto atrasado que hoje cercou o governo de Brasília, é o nosso. Sou eu, Marina, que estamos assumindo um compromisso com você de melhorar Brasília. Brasília está de costa para nós do Nordeste, não nos ouve. Agora, quando chega eleição, todo dia aparece na televisão, vai ali, vai acolá, mas o tempo passou, a confiança foi quebrada, é hora da construção de um outro momento, é hora de dar chance a pessoas que têm boas ideias, que estão junto de boas pessoas, que querem renovar o Brasil. Se a gente não renovar aquela política lá de Brasília, não vai chegar aqui no Nordeste nada que melhore a vida da gente. Queria agradecer ao senhor pela atenção dessa entrevista concedida à TV Cidade Verde. Eu quero agradecer a você, agradecer a televisão e agradecer também aos que ficaram nos assistindo. Muito obrigado pela atenção e até outra oportunidade, se Deus assim permitir. Muito obrigada, até a próxima.